Caralho CH, cada fita que acontece nessa vida, se liga nessa história Terminou comigo por causa das suas amigas Me mandou embora de casa, disse que a mim deletar da sua vida Tudo bem, se cê achar certo tudo isso, pensa bem Trocando nosso amor pra acreditar em outro alguém Saudades que fala, que saudades dela Pátio 17, baile de favela E os contatinhos sempre me esperam Que eu tô solteiro, é o comentário entre elas Saudades que fala, que saudades dela Pátio 17, baile de favela E os contatinhos sempre me esperam Que eu tô solteiro, é o comentário entre elas Que eu tô solteiro, é o comentário entre elas Terminou comigo por causa das suas amigas Me mandou embora de casa, disse que a mim deletar da sua vida Tudo bem, se cê achar certo tudo isso, pensa bem Trocando nosso amor pra acreditar em outro alguém Saudades que fala, que saudades dela Pátio 17, baile de favela E os contatinhos sempre me esperam Que eu tô solteiro, é o comentário entre elas Saudades que fala, que saudades dela Pátio 17, baile de favela E os contatinhos sempre me esperam Que eu tô solteiro, é o comentário entre elas Que eu tô solteiro, é o comentário entre elas Saudades 17 E eu tô solteiro, é o comentário entre elas E outros contatinhos sempre me esperam A genteELA Eu tô solteiro Toma De outro Dóso Led Obrigado.